Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Pancrassio desafia Filomena a devolver as joias que ganhou de Fragouço e provar que ama Candinho. Brasa incentiva Diana a enganar Severo. Quitéria comenta com Anastasia que acredita que Ernesto goste de Sandra. Carlota e Eugênio fazem uma proposta ofensiva a Maria e Celso a defende. Alice e Cláudio estreitam sua amizade e Ildi se incomoda. Sandra insinua a Anastasia que pode se envolver com Ernesto. Celso e Maria declaram seu amor um pelo outro. Brás manipula Severo para que desse o dinheiro a Diana. Fragouço pede ajuda a Paulina e Diana para impedir que Filomena fique com Candinho. A pedido de Fragouço, Diana planeja dopar Filomena para que não se encontre com Candinho. Maria aceita o pedido de casamento de Celso depois que o rapaz afirma que não está armando contra Anastasia. Emma se impressiona com o amor de Lauro por sua mãe. Filomena adormece após ingerir a bebida adulterada por Diana e Vermelho percebe o golpe. Fábio convida Olga para sair. Diana simula ter passado a noite com Candinho e Filomena flagra os dois. Amém.